Pois é, o reality está começando, eu já estou aqui no Impacto, mas antes disso, deixa eu falar de um parceiro meu, que acreditou também e está me vestindo com peças lindas que as lojas vem que tem. Está aí para você, o QR Code na tela, tem várias lojas espalhadas, vocês vão saber tudo pelo Instagram. Estou vestindo uma camisa da reserva, vocês podem estar olhando aí. Meu sapatênis é lindo, é um Hermex de couro da Nike, está joia. E o meu relógio é lindo, é um Lacoste fantástico, brancão. Valeu, Brunão, valeu, turma da Bankten. Um beijo para vocês, muito especial. E o próximo reality, a gente está junto. Quer ver agora um pouquinho de imagens para vocês, já preparando para as compras de Natal? Solta aí o VT, que o Fabinho caprichou nas imagens. Música 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 Pathy minha lindona, finalista, que coisa boa, está feliz? Muito, muito. O que você achou da repercussão para você, Patrícia, do Riades? Porque a gente sabe que a cidade toda, não só campus, mas eu recebi mensagem via direct de muitos lugares, cara. O que você achou? Ah, eu tenho repercutido muito com meus clientes lá no Rio. Que bom, até no Rio, que legal, ficou até repetado. As pessoas estão torcendo, começando a fazer mais pedidos. O Team Pat ficou legal, né? Ficou, ficou ótimo. Que bom que você está aqui comigo, estou muito feliz. Você foi uma pessoa que já está agregada à família. E agora você já faz parte da minha staff de cozinheiros. Obrigada. Ganhando ou não, para mim, você já é vencedora, já faz parte do time Fábio Abut. Obrigada. Que bom, que honra. Que bom, que bom para mim também ter uma profissional como você. Fala para mim, que daqui a pouco eu vou passar para a Kelly Desidério. Mas o que você vai fazer hoje? A entrada, gente, não conta como a que tinha avisado no grupo, não está contando com uma hora e quarenta que vai ser preparado. O menu principal, o prato principal, desculpe, e a sobremesa. O que você vai apresentar para a gente hoje? Sim, então, a entrada não era obrigatória, mas eu resolvi fazer, para fazer um agrado para o jurado. Está certo. Então, ainda não estou finalizando. É um figo com mussarela de búfalo e presunto parma e tomatinho confitado. Nossa, que linda entrada. Sim. Prato principal? Um risoto de limão siciliano. Risoto? Gente, risoto é... O arroz arbóreo demora para caramba, você tem uma hora e quarenta, hein? Não sei, mas eu vou começar a correr. Então vai, é um risoto de limão siciliano. Risoto de limão siciliano, com salmão recheado com chuvisco. O salmão é recheado com chuvisco? Com chuvisco, isso. Quer mais? E aspargos. Aspargos. Isso. O vinho vai aonde? O vinho vai... No risoto? No risoto. O vinho branco no risoto. E a goiabada? A goiabada eu vou fazer uma pera ao vinho, recheada com creme de goiabada. Nossa, mandou ver a nossa primeira participante. Isso aí. Vou passar a bola para a Kelly, boa sorte, Deus te abençoe, tá? Amém, obrigada. Desidério, é com você, gata. Chegou a desidério, tô aqui. Fábio já perguntou tudo, não vou nem ser redundante. Eu só quero te perguntar uma coisa. Vai dar para sentir o gosto do chuvisco junto com esse salmão? Vai. Vou caprichar no chuvisco e diminuir um pouquinho o tempero no peixe. E você experimentou? Sim. E ficou bom? Ficou. É o meu gosto, doce com sal. Poxa, a gente está na expectativa de poder experimentar e ser surpreendido. Com certeza. E eu estou com vontade de comer a entradinha. É a ideia. Então eu vou dar o ok para a Vitória, para o conômetro e o tablet do terror ali. Ok. E a gente vai começar a partir de agora. Ok. Fica à vontade. Obrigada. E a gente vai começar a partir de agora. E a gente vai começar a partir de agora. Tô ali de rumo a gente te olhando, te observando. Como é que está aí? Você já usou já 40 minutos da prova. Tudo sob controle. Tudo sob controle? Sim. O cheiro está muito bom, tá, Paty? Deixa eu perguntar uma coisa para você, cara. Você postou essa faca aqui e me chamou muita atenção. Uma faca de cerâmica diferente. O que é isso aqui? Sim. Maravilhosa, por sinal. Eu recebi de um amigo querido. Quem é? Que chama Jamil Duali. Jamil? Jamil, um abraço para você. Da Duracea. Uhum. E é excelente, Fábio. E você falou que ele está... Falou assim, ah, Fábio, é um bom parceiro para a próxima edição. Sim, com certeza. Olha, Jamil. Bem-vindo. Bem-vindo ao time. Bem-vindo para o próximo. Bem-vindo ao time do... Excelente, tem duas. Quero uma, Jamil, para experimentar. E essa aqui é a faca do chefe. Olha, a palma de laranja mesmo, que é a minha cor, tá? A faca de cerâmica do chefe. É a minha cor, laranjinha mesmo, tá, jóia? Um abraço para você, Jamil. Muito obrigado aí por estar apoiando a Paty nesse evento, tá, jóia? Boa prova. Obrigada. Oi, Patrícia. Oi. E aí, como estamos? No tempo. Tá dentro do tempo? Tá tudo organizado? Tudo. Já tem pronto ali o risoto? Quase. Quase pronto. Falto finalizar. Estou vendo que a entradinha já está aqui, já bonitinha. Sobremesa também está no meio do caminho. E o que é isso aí? Creme de goiaba. Isso que você vai botar junto com a pera. A pera ao vinho. Posso experimentar? Claro. Hum, vai para o de baixo na mesa. Bom, que é bom, gente. Olha, você tem 29 minutos a partir de agora. Tá tranquilo? Tranquilo. Ok, então. Posso finalizar. Então, vou deixar você acabar de trabalhar. Obrigada. Obrigada. E aí, você tem 30 minutos a partir de agora. Foca aqui, foca aqui, foca aqui. Três minutos. Gente, está acabando. Essa final está sensacional. Emocionante. Está tudo. Fica ligado, hein? Patrícia. Oi. Ufa. Foi emocionante, né? Dois minutinhos para acabar, né? Meu Deus. Agora está aqui a entrada, ok? E o que a gente tem de entrada? Explica. É um figo com mussarela de búfala e... Ai, estou nervosinha. E presunto parva com tomatinho e confit. E o molhinho de azeite e vinho branco. Ok. E o prato principal? Salmão recheado com chuvisco. E um risoto de limão siciliano e asparmas. Foca nisso. Salmão recheado com chuvisco, ok? E sobremesa? Uma pêra ao vinho com recheio de creme de goiabada. Ok. Então agora a gente vai experimentar, vai deliberar e depois... Bom apetite. Obrigada. Oi gente, voltamos agora para poder falar sobre os pratos. Aqui ó, finalizei a pêra com creme de goiabada. E para mim foi o ponto alto de todos os preparos que ela fez, foi ponto alto. A entrada foi um bom prenúncio do que viria. Então assim, foi muito bacana. O salmão com chuvisco não esperava que fosse ficar tão harmônico e ficou bem bom, tá? E a pêra foi ponto alto. Foi chave de ouro, tá bom? Então, Paty, você surpreendeu mais uma vez, né? O salmão, gente, façam com chuvisco porque ficou maravilhoso. Nunca esperava que fosse tão bom e uma combinação perfeita. Não me surpreendeu. E a sobremesa também, como a Kelly falou, foi a chave de ouro para fechar assim, né? Com tudo. A pêra com a goiabada ali deu um toque especial também e ficou 100%. Bom, aqui, mais uma vez, nós fomos surpreendidos, né? Quando a gente estava olhando ali o preparo ali do salmão com chuvisco. A gente ficou olhando um pouco meio de lado, mas realmente, na hora que a gente experimentou aqui, fascinante, cara, fascinante. E na sobremesa, esse creme que ela fez, muito bom, muito bom. Surpreendente, muito bom. Parabéns, Paty. Eu achei o ponto alto, as apresentações realmente parecem profissionais, incrível. E destaco a sobremesa de pêra com esse molho de goiabada. Espetacular, totalmente equilibrado. A gente vai mastigando e nada sobressai, tudo muito, muito balanceado. E o salmão com o risoto também muito bom. Daria só uma dica para você. Eu acho que se fosse com o shoyu, o salmão ficaria perfeito. Mas foi muito gostoso, com chuvisco, surpreendeu também. Parabéns. Bom, Paty, primeiro, parabéns por cada prato que você executou. Acho que, como todo mundo falou, desde a entrada você foi muito feliz em cada escolha, em cada preparação. O seu salmão com chuvisco ficou delicioso. Não esperava que ficaria tão bom quanto ficou. Eu acho só que o risoto ficou um pouquinho carregado. Ficou um pouquinho puxado, tendo que fazer uma crítica um pouquinho negativa a respeito. Agora, a sua pêra ao vinho com creme de goiabada ficou maravilhoso. Acho que até a utilização das flores comestíveis que você fez, acho que ficou muito delicado. Ficou muito bonito. Parabéns por cada prato que você executou. Todo mundo esperando o reality na reta final. E, semana que vem, vocês vão ver aqui da Impacta a nossa festa de conferinização. Vai ser feita seguindo toda a risca que a Organização Mundial de Saúde determina, sem aglomeração. E que a Joana, proprietária aqui da Impacta, ela é uma pessoa completamente sensata e sabe que tudo deve ser feito de acordo com o Mano Figurino. Fernandinha, tudo bem, meu amor? Oi, Fábio. Tudo bem? Estava com saudade de você. Eu também. Falei, 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 compadre. Eu estava com saudade, agora também estou com saudade de você. Deixa eu começar. Você conhece o Fizz? Conheço. Essa? Conheço. O que eu mais gosto é o de limão, zero. Conhece mesmo, gente. Conhece mesmo. Conheço. Está aqui, para você ter Fizz, no caso. Esse eu não experimentei. O de Guaraná, não? Não. Tem Guaraná normal, Guaraná zero, cola zero, normal. Tônica zero, normal. Laranja e limão zero, normal. Simão de limão. Gostou? Amei. Muito bom. Gostoso, né, cara? Muito, muito bom. Você já tinha tomado Guaraná, não, né? Não. Olha o som do sabor, ó. Você pegar um pouquinho do de limão e colocar um pouquinho na sua mistura do mousse, você consegue até airar um pouquinho. É mesmo. Se você não mexer muito, por causa do gás que ele tem. Vivendo e aprendendo com o Fernando Elizandro. Vivendo e aprendendo, visitando, né, o Instagram. O Skake e Kelly Desider. Boa, boa. Seu mediador é Fabinho, hein? Ixi! Fabinho e seu mediador. E hoje Kelly está fiada. Dentólogo de Elizandro. Eu já soube que hoje ela está rascante, que nem a pimenta que eu vou usar aqui. Você vai saber que você vai usar. Solta aí o som de Tiaguinho aí, o som do sabor Fizz. Vai, deixa aí as redes sociais da Grau para você ter Fizz no seu estabelecimento. Na sua casa, com o melhor sabor. Solta o som. É só ouvir pra saber Fizz. Que o sabor vai surpreender Fizz. Quero te pedir com você, 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 Fizz. E acha o quê? Gostei muito. Gosto, né? Gosto. Tem gás? Não gosto muito de refrigerante com açúcar, mas eu gostei desse. Mas você não sabe na maior. A Fizz, a Heineken, sabe que só sabe, só entra pra mandar no mercado, né? Inclusive, você vai usar Heineken na sua receita. Vou, 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 vou. Ó, na linha regular de refrigerante, o Fizz é o que tem a menor quantidade de açúcar do mercado. Olha quanto tem essa embalagem de 2 litros. 57 calorias. Exatamente. Pois é. Palma, palma pro Fizz e pra garra. Muito bom. O que você vai fazer, garota? Então, Fábio, eu gosto de inovar. Que parafim. Aline, vou te contar, hein? Eu gosto de inovar, mas, assim, não gosto de inovar a ponto de eu chegar e falar assim, nossa, se eu pensar será, pra mim já não serve. Você já fez as receitas que você vai fazer hoje? Olha, totalmente nunca. Mas eu já experimentei algumas coisinhas. Seridade 10, gostei. Não, não, esse é porque, porque a gente fica quebrando a cabeça em casa, quebrando a cabeça em casa, que é uma coisa que eu nunca fiz, não vai ser uma coisa que eu nunca fiz, vai ser alguma coisa que eu já fiz. Eu tô achando isso uma coisa perigosa, ao meu ponto de vista, mas eu não entendo nada de cozinha, eu sei de comer. Panela de pressão demora, hein? Justamente pra não demorar, Fábio. Calou a boca. Depois que ela pegar a pressãozinha, 20 minutos, 20 minutos. O que você vai fazer? Fala pra gente. Vou fazer uma maminha, tá? Você vai usar carne? Eu vou usar carne bovina. Ok. Vou fazer uma maminha, vou fazer essa maminha com uma cama, né, de cebola roxa, vou usar uns temperinhos, salsa, vou usar um pouquinho de gengibre, um pouquinho de pimenta, vou colocar alho e vou colocar um pouquinho de molho de tomate pra poder, com uma aguinha pra poder ela cozinhar aqui bem. Você vai cortar essa carne? Bacon. Eu vou... Você usa bacon também? Lógico, pra dar um sabor, pra tudo especial. Entendi. Pra dar aquela... Aonde vai a goiabada e o chuviosco? Ah, gato. Agora eu vou falar pra você. Depois... Isso aqui é... Quando eu terminar de fazer isso aqui, ao mesmo tempo, né, espero eu, eu vou estar fazendo um purê de banana da terra. Você vai servir a maminha com purê de banana da terra? Com... Sim. Maminha com purê de banana da terra. Ousado, hein? Vambora. Com um crispezinho de milho. Crispe de milho? É um crispe de milho, vou fazer ele na manteiga, assim, torradinho, um crispezinho de milho. Ok. O queijinho com alho, cortadinho em tirinhas. Ah. E vou colocar um molho também de goiabada. Outra vez fiz o molho de goiabada, dessa vez vou fazer, mas ele é totalmente diferente de conceito, tá? Não vai levar alecrim, não vai ficar agregaciando vinho. O que que você vai dar, o sabor especial a ele? O que que você vai agregar a ele? Pra... Pra... Pra obter um molho de... Seu molho de goiabada. Pois é, eu vou fazer, ele vai levar um pouquinho de vinho, mas vai levar mais shoyu, pimenta... Vinho seco, obviamente. E vai levar mais pro lado apimentado, dessa vez. Legal. Tá? Um molho mais ralo, outro foi um molho mais grosso. Você não quis... A Kelly colocou no grupo lá que a entrada não era obrigatória, tá? Só quem quiser fazer. Você vai receber... Tomar que da tempo. Tudo bem. Você sabe que você tem uma hora e quarenta e você vai fazer um valor sobremesa pra mim. Vou falar agora. Um bom? Entendeu? A minha sobremesa, ela é uma torta de nectarina. É... Você vai fazer uma torta sem uma hora e quarenta, garota? Eu vou fazer uma torta, vou fazer a massa rapidinho aqui, papapapou, vou pegar, ela não precisa descansar. Mas ela vai voando. Já ficou assim, 12 minutinhos pra dourar, volto, coloco recheio, morto... E ela fala numa tranquilidade, uma hora e quarenta... Ela volta pra lá, vai ficar mais um tempinho só. Você sabe que Vitória, Vitória tá ali com o tablet do terror. Pô, te olhando ali com o Fabião. Então, tu vai? Então me deixa trabalhar. Dispensou na lata. Fábio, assume aqui. Fui. E aí, Fernandinha, mais uma vez estamos juntos. E aí, mais uma vez. E como você já falou pro Fabio já praticamente tudo que você vai fazer, com relação ao tempo, tá tranquila? Olha, não posso garantir que eu estou tranquila, mas é um desafio. E desafio tem que ser enfrentado, então... Essa receita aí da sobremesa, acha que dá tempo? A sobremesa faz que tá com medo da pressão, mas na verdade o que come mais tempo é a volta da torta, depois que dá aquela pré-assada na massa. A pré-assada da massa, ela é rápida, né? Não pode recheá-la quente ainda. Não posso recheá-la quente ainda. Então, eu preciso tirar ela, colocar um pouquinho na geladeira, pra ver se eu consigo esfriar ela, pra poder colocar o meu recheio dentro disso. Então, já que você já expulsou o Fabio, vai deixar você trabalhar e vamos começar o cronômetro. Preciso trabalhar, preciso ganhar o forno da Maquipan, estive lá semana passada, olhando tudo por dentro, entendeu? Eu não resisti, entrei na lojinha, ó, aqui ó, o microfone, ó, o meu fuê que eu comprei lá. Entendeu? Eu comprei umas forminhas lá também, levei a minha filha pequena que tem tudo, a Laurinha, tem tudo de doceira, faz bolos ótimos, já fez amizade com a moça que atende lá, já tava chamando a Laurinha no final, entendeu? Então, assim, já deu atenção pra minha filha, pôr atenção pra criança, não é todo mundo que dá, né? Maquipan ganhou meu coração! E o vinho, você vai usar onde? Olha, depois que eu tomar os três golas, eu vou usar ele, eu vou dar uma fervida nele, nas minhas nectarinas. É, e um detalhe, você falou pro Fabio onde usar a goiabada, mas acho que chuvisco não, né? Eu vou usar o chuvisco, é, não falei pra ele onde eu ia usar o chuvisco, o chuvisco vai no doce. Vai ser a torta, vai ser de chuvisco, com a nectarina, uma farinhazinha de amêndoas, pra poder misturar ali no preenchido, pra poder dar aquela coisa toda, vamos ver o que vai sair. É, vamos ver o que vai. Então, o tempo vai começar, boa sorte, vamos lá, cozinhando. Beleza! E aí E aí Se inscreva. 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 Então aguardamos você para experimentar. Desculpa, não te dá muita atenção. Não, então fica à vontade. Corre porque o tempo está apertado. Boa sorte. No meu pensadinho aqui. Obrigada, Flávia. Tchau. 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 um sabor a fé, né, que ninguém mais tem candinho. Espero que você goste, meu querido. Então vamos experimentar seu prato. Todos vocês, né? Gente, o forno é meu. Então vamos lá. Com tudo isso. Até mais, pessoal. Bom, Fernando, muito obrigado pelo seu prato, que é naquele estilo bem mãezona, vejam, bem farto. Ficou muito legal. Sua carne ficou muito gostosa. Eu achei, assim, que... Bem eu, sendo crítico de novo, mas tudo bem. A goiabada, acho que roubou um pouquinho do sabor da carne, pelo menos da maneira que eu experimentei. E, infelizmente, sua torta não deu tempo. Ficou um pouquinho crua e acho que a nactarina talvez não tenha reagido tão bem, assim, ao creme. Mas a proposta foi muito boa. Acredito que um tempinho mais de forno e se desse um tempinho de geladeira ficaria excelente. Mas parabéns pelo seu prato. Muito obrigado pela refeição que você nos proporcionou e boa sorte. Oi, Fernanda. Quero parabenizar o prato. Apresentação muito bonita. A carne, pra mim, ficou no ponto, porém picante. Eu sou apaixonada por pratos picantes. Só que eu acho que nem todo mundo gosta. Então, não atenderia todos os gostos. Não estenderia. Pra mim, tá perfeito. Porque eu gosto de comida picante. Então, acho que pra mim, só o ponto da carne que ficou com essa picança um pouco elevada. E no doce, realmente a torta ficou crua. Não deu tempo de chegar ela totalmente no tempo. Mas, ficou muito bom. Oi, Fernanda. Olha, quero te dar os parabéns pelo seu empenho, pelo seu esforço de, em tão pouco tempo, você preparar tanta variedade. Eu fiquei apaixonado pelo molho e tudo, mas o que eu percebi é que certos pedaços da carne estava... dava pra comer bem. Outras, a pimenta estava muito forte. Não estava aquele sabor homogêneo nela inteira. Isso eu notei no meu prato. Mas, de qualquer forma, eu sou apaixonado por pimenta, enfim. Mas, talvez, nem todos comessem. Quanto à sobremesa, achei o chantilly maravilhoso. Está delicioso. Nota 10. Mas, a torta, realmente, poderia ter um pontinho, um pouco mais no forno. Mas, está tudo maravilhoso. Eu acho que valeu o seu esforço. E, estou aqui, torcendo para que você seja bem colocada, ok? Um beijo no seu coração. Bom, Fernanda, como os colegas disseram aqui, a gente ficou surpreendido com o prato de entrada, né? Você fez lembrar, assim, um pouco da comida tradicional do nosso aqui, né? Banana da terra, a pasta. Gostei muito da pasta. Realmente, achei um pouco acima a questão da picância. Mas, você está de parabéns. E, em relação à sobremesa, realmente, a torta não ficou no ponto ideal. Mas, a criatividade, eu acho que valeu. E, o chantilly, né? Lembra um pouco o suspiro. Ficou muito interessante aqui. Bom, estamos torcendo por você aí. Boa sorte. Oi, Fernanda. Olha, como todos falaram aqui, em primeiro lugar, queria te parabenizar. A gente viu o tanto de preparo que você fez em um período tão curto. E, o que explica alguns pequenos erros ao longo do caminho, né? Para mim, no prato principal, a carne estava com tanto tempero, tão picante, que eu não conseguia sentir direito o gosto da carne. Mas, o que que era aquele purê de banana da terra? Sensacional. O molhinho também, de goiabada, estava o máximo. Se você comesse todos juntos, estava bem equilibrado. Então, assim, parabéns por isso. A sobremesa, é o que todos falaram aqui também. E que você provavelmente já esperava. Que não teve tempo de coxão suficiente. Ele ficou cru. E, ficando cru, não dá para a gente comer e saborear da forma como talvez você tivesse planejado para a gente poder comer. Mas, o chantilly, como o Felipe falou, estava sensacional. O chocolate, eu não entendi ele também aqui no prato, não. Queria até depois que você me explicasse qual é a vibe dele aqui. Tá bom? Mas, obrigada por proporcionar isso para a gente. Boa sorte e nos vemos na premiação. Agora me diz, cara, você gosta da dança e gosta da cozinha. Se encontrou aonde? É, então, Fábio, a dança é uma paixão que já está comigo, já me acompanha desde jovem, já, desde criança. Eu estou nas aulas, enfim. A cozinha é o que eu estou descobrindo ainda, mas que está batendo forte. O Pati falou comigo mais cedo nos blocos da TV, ele falou assim, Fábio, eu sabia que eu gostava de cozinha, já fiz psicologia, já fiz não sei o que, já trabalhei com moda, mas o reality me falou que eu gosto de cozinha. Isso é muito legal, cara. É, é muito legal e o reality também me fez estudar mais para poder trazer... Eu vi que você se preparou bastante. É, me preparei bastante para poder trazer algo, né, à altura do programa. Olha só, Kelly, Fábio, Felipe e Joana estão afiados hoje com a língua desse tamanho. Imagino, Fábio. E você gostou do seu último? Eu gostei. Por quê? Eu gostei do seu último. Eu acho que é porque... A expectativa aumenta, cara. A expectativa aumenta, mas eu acho que é o primeiro cardápio que os jurados vão lembrar. Beleza, gostei da sua resposta. Sendo o último. O que você vai fazer hoje? Diz pra mim, eu acho. Então, Fábio, na entrada eu trouxe um ketchup, eu vou fazer um ketchup de goiabada para servir com canapés de frio. Você vai fazer aqui na hora? Ou você já trouxe pronto? Eu trouxe o ketchup. Malandro, malandramente, chegou de inocente. E uns canapés também para acompanhar. Aqui, ó. Rapaz, eu achei. São canapés de frio enrolado no cream cheese, né, e aí eu trouxe algumas ervas. Isso aqui é peito de peru defumado. Isso, peito de peru, tem queijo prato e mussarela. Jurado, desculpa, tá? Fantástico. Maravilhoso. Qual vai ser seu prato principal? O prato principal eu vou servir um ragu de ossobuco no molho de goiabada. Nossa! E vai ter também uma polenta recheada de queijo gratinada no forno. Você sabe que você tem uma hora e quarenta, né? Sim, vai dar tempo. Você vai usar o tempo todo? Vou, com certeza. E eu vou servir também no principal uma farofa de bacon, castanha do Pará e banana da terra. Tudo isso no prato principal? Isso. E a sobremesa? A sobremesa eu vou montar uma terrine na taça com um praliné de pistache, um creme patissier que eu vou aromatizar com a calda do chuvisco. Vou usar a massa do chuvisco para reduzir com o vinho branco para colocar mais uma camada. Você vai usar o vinho branco seco? Isso aí. Ok. E aí vou colocar mais uma camada do creme patissier e finalizar com uma camada de colher de frutas vermelhas. Meu Jesus. Eu não posso falar nada dos jurados que decidem. Vou passar a bola para aquele que a pele chupa essa manca. Me fala uma coisa desse corte, cara. Muito interessante a gente ver os cortes de carnes diferenciados no programa. A Fernanda usou a maminha e você está usando um corte diferenciado do boi. Me explica. Esse corte é o osso buco. Eu resolvi trazer ele pela suculência. Ele demora um pouco para ficar pronto. Geralmente a gente faz na pressão. Nossa, você também vai na pressão. O Fernando vai na pressão também. E aí eu vou fazer ele em ragu porque eu vou desfiar ele todinho e jogar de novo no molho para ficar muito bem saboroso. Saquei para dar aquela maciada e pegar o sabor. Com certeza. Muito bacana. E esse osso que vem nele também tem um tutano dentro que ele solta depois que sai da pressão e vai no molho para dar aquela ontosidade. Meu, meu, meu. Minha mãe falava que meu avô abude falecido ele usava muito tutano de boi que ele colocava na panela de pressão e comia com torrada, cara. Isso é coisa das antigas. Juraus que o Washington está trazendo a doce tradição em forma de memória afetiva. Muito legal. Tá? São muitos ingredientes. São bastante. 70 horas e 40. Mas eu saio de cena agora. Kelly Desiderio entra. Deixa eu falar o que eu pensei que isso aqui a Globo não mostra. Eu não sou da Globo, sou da terceira via. Acabou, tá? Não estou aguentando. 14 horas em pé. Estou literalmente impactado aqui no chão. Tá joia? Kelly, vem para cá que é com você agora, gatona. Oi, Washington. Oi, Kelly. Caraca, eu estava vendo aqui enquanto o Fábio estava conversando com você e ingredientes tem de sobra aqui, né? Com certeza. Eu estou vendo uma banana, ele não falou sobre a banana. É, é uma banana da terra que eu vou colocar na farofa porque aí ela deixa a farofa um pouquinho molhada, traz uma doçura também. Então, deixa eu ver se eu entendi. Você vai fazer o ragu com o sobuco cozido lá com a goiabada já, certo? Fazendo o molhinho dele ficando super cremoso. Com certeza. Enquanto isso, você vai fazer uma polenta. Uma polenta. Que você vai botar no forno e gratinar. Isso aí. Deixar lá no forno. E aí você vai servir com uma farofa de banana da terra, castanha do Pará. Bacon. Bacon. E ela é feita com farinha pão. Pão. Para deixar bem crocante. Olha, gente. Corne, gente. Para fechar com chave de ouro. Fala sério. E aí na sobremesa eu ouvi que é uma verrine com creme patisserie. No final vai ter um poli de frutas vermelhas. Ok. Então vamos lá. Você já está ambientado com o processo. Sim. A gente vai ter uma hora e quarenta. A única diferença é que a gente quis dificultar tudo. Né? Vai deixar a gente maluca. Óbvio, né? Ainda estava muito fácil. Como assim? Competição, né? E vai ter uma hora e quarenta para você fazer esses dois pratos. Ok? E empratá-los. Então a partir de agora a vitória está ali. vai dar o start. Boa sorte. Obrigado. E nos surpreenda. Pode deixar. Obrigada. Nada. E nos surpreenda. E nos surpreenda. E nos surpreenda. E nos surpreenda. Tchau, tchau. 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 Oi, meu amigo, estou te atrapalhando? Não, pode falar. Pode continuar fazendo à vontade. Como é que está o andamento aí do seu processo? Bom, tá bom. As sobremesas já estão semi-montadas na geladeira, porque elas têm que ficar bem geladinhas, né? Eu cheguei na hora boa, hein? Ó, maravilhosa. Quer experimentar um pedaço? Ai, meu Deus. Eu acho que eu quero. Deixa eu pegar uma colher aqui. Eu não queria atrapalhar, meu amigo. Nossa. Você ainda vai cozinhar ela mais um pouquinho? Vou deixar ela porar no molho e vou acertar o tempero ainda. Vou experimentar, vou ver se precisa de mais um pouquinho de sal, alguma coisa a mais. Então, a gente tem 26 minutos. Ok. Você acha que dá tempo? Acredito que sim. Tomara que sim, né? Espero que sim. Você está tranquilo, então? Estou. Estou vendo aqui o pralinê. É, eu já fiz. Já o pralinê já está na taça. As taças já estão semi-prontas. Só falta eu colocar a calda de frutas vermelhas. Show de bom. Então, vou deixar você trabalhar para não te atrapalhar. Tá bom? Então, até daqui a pouco. Até, querendo. Guarda aí, gente. Tchau. Oi, Austin. Oi, Kelly. Ufa. Ufa, quase não deu, hein? Em cima da hora, né? 57... Gente, 57 segundos. Ficamos nervosos? Ficamos nervosos? Ficamos tensos? Também. Mas deu. Deu, tudo certo. Graças a Deus. E ficou tudo lindo. Obrigado, Kelly. Parabéns. Fala para os nossos jurados aqui o que nós temos. Então, Kelly, boa noite, senhoras e senhores. Eu trouxe para vocês um cardápio que eu chamo de ícones campistas. De entrada, a gente tem canapés da baronesa, que é servido um ketchup de goiabada, né? Por baixo, assim, fazendo uma caminha. E três canapés diferentes, de frios diferentes. Um de queijo prato, o outro de mussarela e o outro de peito de peru. Todos eles são recheados de cream cheese e cada um tem uma erva diferente para dar um sabor diferente. No prato principal, eu trouxe para vocês ragu nilo peçanha. Para trazer a história de Campos aí, que é um ragu de osso buco no molho de goiabada. Eu usei a goiabada cascão. Uma polenta recheada de queijo e gratinada com parmesão. E trouxe também, para dar uma crocância para o prato, uma farofa de banana da terra, bacon e castanha do Pará, feito com farinha de pão. Para a sobremesa, a gente tem uma verrine Benta Pereira, que eu montei na taça. Com um pralinê de pistache. Um creme patissier que eu aromatizei com a calda do chuvisco. A massa do chuvisco eu reduzi no vinho branco e fiz mais uma camada. Depois, mais uma camada do creme. E por cima, eu finalizei com um colher de frutas vermelhas, uma cereja e uma folhinha de hortelã. Acordaram, gente? Vai cair na prova, hein? Gente, eu estou chocada. Ah, tem mais um detalhe, Kelly. Eu deixei o molho à parte, que se eu fosse você, eu usaria muito esse molho. Porque está uma delícia. Ele foi uma redução da própria panela. Um pouquinho mais de goiabada, para concentrar um pouco mais doce. E vai dar um sabor especial para o prato. Gente, eu estou achando tão chique. Nosso menu tem nome. Olha, que legal. Cada prato tem um nome. Não sei se eu vou lembrar o nome de cada um na hora de comer. Está bem. Obrigada. Eu que agradeço. A gente agora vai fazer... Vamos experimentar o seu prato. Vamos fazer as considerações. E bom apetite. Eu agradeço muito a sua participação. Eu que agradeço, Kelly. Até mais. Até mais. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A entrada já foi a prova do que vinha. E foi crescente isso. A única coisa que é muito pessoal mesmo é que as frutas vermelhas roubaram um pouco o protagonismo do chuvisco. Mas assim, estava de fato equilibrado, mas eu esperava sentir mais o chuvisco na sua sobremesa. Mas cara, só isso. De resto, estava impecável. A técnica que você utilizou para fazer todos os preparos estava impecável. Assim, muito parabéns. De verdade, viu? Que prazer poder participar desse momento. O Osto, eu vou te falar. Espetáculo o que eu vi agora. Entrada perfeita, prato principal espetacular e sobremesa nota 10 para mim. Então, assim, o conjunto completo, digno de uma apresentação 100%. Todos os ingredientes que você utilizou, para mim, estava perfeito, no ponto. O doce não estava muito doce. O prato principal estava maravilhoso. A polenta no ponto. Tudo 100%. Parabéns para você. Bom, Austin, tudo bom? Eu acho que falar que você foi o azarão da competição, talvez não seja nem muito justo pelo que você ofereceu para a gente. Mas acho que, em meio a tantas mulheres, a gente acaba tendendo a achar que elas irão muito bem. Às vezes, o homem não leva tanto jeito na cozinha. Mas, cara, você provou mais aqui do que é suficiente de que você é capaz de executar, cara, pratos incríveis. Que desde a primeira, da entrada, como a Kelly falou, até a sobremesa, cara, você vê muito bem. Houve o equilíbrio em cada prato. Realmente, parecia uma entrada, um prato principal e uma sobremesa de uma mesma elaboração. Não parecia nada solto. Realmente, cada etapa só foi concretizando a primeira. Cara, você foi perfeito em tudo. Não tem nem muito o que criticar, cara. Acho que agora é só os elogios, porque você foi muito bem mesmo. E obrigado, cara, pela sensação, pela experiência, pelo que ofereceu aqui para a gente. Obrigado mesmo e boa sorte. Bom, Mostra, primeiro, assim, eu particularmente estava na expectativa muito grande, né? Porque na sua participação, na primeira participação, eu não estava presente. E eu ouvi falar muita coisa sobre você, né, cara? Então, assim, a expectativa estava enorme. E realmente você surpreendeu, cara. Surpreendeu porque esse projeto não seria para profissionais. E quando eu fiquei sabendo que você, o seu desenvolvimento, a sua criatividade, todo o seu carinho na preparação dos pratos, eu fiquei muito entusiasmado mesmo. Então, quero te dar os parabéns, porque para mim, particularmente, estava tudo no ponto, estava muito bacana, a sua sobremesa estava espetacular. Então, te desejo de boa sorte, né? E parabéns, cara. Você pode investir porque você tem futuro, cara. É, Washington, parabéns pelo prato, parabéns pela apresentação. Realmente, fiquei impressionado com o bom gosto que você teve no empratamento da sobremesa, do prato principal, das entradas. Você não foi mais do mesmo, você foi ousado. Parabéns, tudo muito equilibrado, balanceado, perfeito. Muito bom mesmo. Todos os pratos estavam muito bons. Você é um talento, investe nisso aí, que você realmente é um talento aí que apareceu nesse reality. E a única dica que eu daria a você é que da farofa crocante, a banana, ela não entrou ali, ela poderia ter entrado frito. Mas para poder manter mais a crocância e do panko também. Mas a gente entende o tempo e tudo, não é fácil. Você fez aqui um supletivo de gastronomia, cara, para a gente. Valeu, obrigado. Oi, gente. Estamos aqui finalizando o último dia de cozinha do reality. Estamos tristes, felizes, choramos, nos alegramos, rimos muito também durante todo esse processo. Na semana que vem, a gente vai ter já o nome do grande vencedor. Mas antes, eu queria agradecer a cada participante, a todos que se inscreveram, a cada apoiador desse projeto e que acreditou que isso fosse ser verdade, que fosse acontecer. Nosso muito, muito obrigada. E eu queria que vocês ficassem ligados para o próximo reality. Pessoal que queira participar, já pode começar a pensar sobre o tema, que vai ser comida de boteco. A gente já está preparando um espaço aqui na Impacto, com tudo bonito, legal, um espaço, tipo um bistrô, que eu fiquei sabendo, para poder receber os próximos participantes. Então, pessoal, comecem a pensar, comecem a ver o que vocês vão querer fazer, que pratos inovadores, porque vai ser uma ótima oportunidade de poder mostrar novos talentos, ok? are you far away?